Abrindo o ovo de Páscoa da Tortuguita No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês o ovo de Páscoa da Tortuguita Vem um fone de ouvido que já é visível Ele vem assim junto com a embalagem Esse é o fone E ele vem com esse cabo Esse aqui é o ovo Delícia Ovo de Páscoa da Tortuguita